Eu tô querendo dar um mili nele, mas eu tenho tipo... Quase que tu acertei. Quase acertei o cara que tava comigo. De nada, ele saia só com a cabecinha. A culpa é dele, vai. A culpa é dele, total. A culpa é muito dele. Eu vi que ele muito brotou do chão, cara. Foi? Foi. Foi. Eita, boa! E assim, qual é a logística de hoje? Esse é um programa novo. Pra variar aí, o Cassiano tentando fazer uns Paraná e Maluco fora de horário aí no trabalho. E a ideia aqui é a seguinte. É tentar testar um jogo com múltiplos hardwares. É difícil. Vai ser um milagre se não der tudo errado. E a ideia era vocês irem falando o que vocês querem que a gente teste e a gente vai experimentando. Né? Ver o que que... Como é que o jogo vai se comportando com hardwares diferentes. Então, neste exato momento, o primeiro hardware que a gente tá testando é... Nós começamos lá em cima, né? A gente começou... Vamos começar pro que há de melhor, eu acho, no mercado. O momento para games. Que a gente tá testando na bancada que o Diego tá aí jogando. O 10.900K. E com uma RTX 2080 Ti. E 16GB. Na verdade, 32GB de memória RAM a 3.200MHz. Tamo mirando em 4K. Certo. Pelo... Me desculpa, presta atenção no hotel. 4K na casa dos 60 frames a 2080 Ti. Você tem que ficar na elevação. Quase segura. Tá quase ali, hein? Sim. Senhor, eu tô... Eu vou jogar melhor e bom. Pera aí. Aqui. Beleza. O que que você quer que eu faça agora? Acho que ele quer que tá tirando aquela tarta lá atrás, tá vendo? Não é. Processador... Tá suave. Tô achando que tá dando pouco stutter em geral. A linha ali, como vocês podem ver, tá fluindo legal. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu já desligar essa aqui. É bom que as pessoas só tão vendo teu ombro charmoso. Eu acho que é melhor a gente fazer essa live em pé, né? E... Porque nunca é fácil, Cassiano. Deixa eu mostrar aqui o que o Diego tá fazendo aqui, ó. Tão puxando uns cabos. Poucos cabos que tem passando aqui atrás. Nossa, a maior textura dessas graveiras. Meu Deus. Não, não, não. FX God. 70 frames. Core 9 chega a ficar preocupado. Pô, o Core 9 tava rodando a... E é o FX segurando, né? Porque a R9 não bate 100%. Ela dá umas osciladinhas. Mano, que que é isso, mano? FX God. Aumenta os gráficos. É um... Eu acho que vai dar boa. Porque o FX tá meio que estourando aqui. Ó, já começou o Cassiano. Cassiano vai parar de falar mal das texturas. Eu prefiro jogar sim. Tá, não. Tá melhor, tá melhor. Prefiro jogar sim. Travar ali o V5. Trava ali uns 45. Algo do tipo... Pô, é bem melhor. Ou vamos mandar. Vamos mandar a Braba. Certeza. Ó, ó, ó. Que filé. Não, tá uma bosta. Não, estabilizou. Olha só. Olha só. Dá pra subir mais qualidade, hein? Dá, né? Acho que não. Acho que daí a gente vai... Vai no outro, vai no outro, vai no outro. Eu prefiro o sabor Supreme. Nossa. Tá bem demais. Às vezes dá um risquinho ali. Ah, deu um risco. Mas era que tava carangando o mapa ainda. Trocando as texturas. Opa. Ninguém viu? Ninguém viu? Se você piscou na hora certa, você não viu. Se você piscar quando dá stuttering, não tem stuttering. Ah, mas não sei. Eu acho que eu prefiro jogar ali no médio. É, não, assim... No médio. Eu acho que tava melhor quando tava rodando 60, né? É. Apesar que o jogo tá muito bonito. Nossa. Pra que tem uma 2080 e tem 1 em 9? Ainda bem que tu foi na frente da câmera. Não quero nem saber o que foi que você fez. Nossa senhora tá muito rápido. Não dá pra acompanhar o chat. Nossa, também é bom. O Edson Rosa disse... Diego, olha. Olha a 1.070 ainda representando em Quad HD, hein? Ainda representando em Quad HD. Qualidade alta é de respeitar, mano. Respeita. Pouco a pouco a gente vai zerar esse jogo de noite, né? Né? Já imaginou? A gente joga... Imagina a guerrilha recebendo os dados de estatística dos jogadores, tá ligado? Esse jogador jogou com 12 placas, com 8 processadores. Ah, tá. Ela fica vendo qual é que o bichinho vai fazer. Você vai ali... Porra, tem uma galera aqui. Ah, ele vai virar pra cá. Não, não. Don't do it. Foi HD. Alto. A 1.660 vai entregar 60 quadros. Pra que lado ele tá agora? Que eu perdi ele de vista. Ah, ele foi pra lá. Vai, 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 vai. Vai, menina. Vai. Vai, Rubinho. Desligaram mesmo assim. Não. Calma, Cassi. Deixa eu desligar. É, 4 HD Ultra. É, talvez. Mas não sei se vai segurar 60B. Uma live constantemente trocando os hardwares que estão nos computadores. Não vai dar errado, amiguinha. Tá. Como eu disse, só pra gente ter o benchmark. Agora nós vamos fazer... Vamos jogar no médio. Eu acho que essa placa é pra médio. Olha, se... Mas tô bom de mira, hein? Full HD. Qualidade média. Eu esqueci os botão que ele já tinha me ensinado. Mira nesse aqui. Aperta G. Pra ver o caminho dele. Só tu jogou, então tu tem que saber. Eu tô jogando literalmente tutorial. Então isso te dá uma ideia do quanto eu tô... Olha pra lá. Olha pra lá. É intertutorial mesmo. Mas que tutorial imenso. É, aqui a gente jogando assim, né? Jogando esse tutorial nesse... Esse conta-gotas que a gente tá jogando. Tá boa a qualidade Full HD no médio. Tá. Tá bem bom. O Leonardo Zacarias diz, será que vão craquear rápido esse jogo? Não sei. Não tô trabalhando nisso. Mero é pino. Porque tem vários jogos que se eu tinha comprado naquela época era bem melhor. Não tinha se irritado horrores com craque, né? Quanto vírus que eu peguei no meu PC? HDMI 1, não. Eu quero o 2. Onde é o HDMI 2? Aí. Ah, não. Nossa, tá mal. Isso é o quê? Foi o HD Ultra? Ultra. Tá cabeçudo, né? Falei, põe no médio. Não, acho que tá médio. Pera. Não, médio tá ruim. Eu não me lembro. Eu sou cabeçudo mesmo. Não me esqueci. Ó, porra. Não, não. Tá muito ruim. Imagina se ela vai entregar tão mal. Nossa, a gente voltou bastante. Ah, não. Tá acontecendo. Olha, a qualidade média também não foi tão bem assim, né? Mas é que a Verran dela tá quase estourando, cara. Tipo, o chip tá no limite, a Verran tá no limite e ela toda tá no limite aqui. Ela é uma placa que ela é, tipo, intermediária de entrada, né? Tipo... É, guerreira. Não, ruim, ruim não. Tá, tipo, 45. Tipo, ó, não tá tão não estável, assim, que tu vê que ela... Vamos pôr uma escala de resolução 80%, porque ela mantém a nitidez do HUD. É, nitidez. É só a tua cabeça, né? Daí tu acha assim, ah... Não, tá em Full HD ainda, né? Na minha cabeça isso é Full HD. É Full HD. Escala de resolução, não. Não vi escala de resolução. Ah, tá bem melhor. Você sentiu. Agora sim. Stuttering. Comi. Sempre lembrando que Stuttering não é um problema. É só você aprender a piscar bem certo na hora que ele acontece. Ah, despeguei. Ai, ai. Eu queria mirar e atirar com esse jogo. Como é que faz? Aloy. É que você não liberou ainda. Cresce, menina. Nossa, ela é bem feinha, né? Por que não traduziram? Ela podia ser a Liga. Top. Vamos trocar? Tá desligando. Falhou a nossa? Quase. Trinta quadros a gente consegue, Cassiano. Uhul! Tá feio pra dar com pau. Não tá tão feio. Dá pra jogar, cara. O dá pra jogar é um limiar bem baixo, né? Tem gente que diria que abriu, então tá rodando. Não, nem trinta ferro segura nos cadicentes. Tá no mais baixo possível? Tá em Full HD, no mínimo, com escala de resolução pra 50%. Coloca HD, então. HD com escala de resolução pra 50%? Só porque o Cassiano pediu. Vamos conseguir 60, pelo menos. Gente. Olha que beleza. Não ganhou tanta performance quanto eu gostaria. Cara, eu acho que é VRAM, tá? Ah, é? Ela só tem 2GB. Ó. Ela tá se complicando. Pro cara que perguntou antes, uma de 4 ou de 2? De 2. Ele ganhou uma de 2GB em ação. Cara, o problema é que deu pra ver que é um jogo que usa muito VRAM. É, já foi os 2GB. A gente tem muita RAM pra emprestar. É um dos motivos que tá ajudando ela, na real. Vai, 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 vai. Vai baixinha. Ufa. Pode curar também. Não, mas eles me escutam, né, Cassiano? Ah, eles ouvem. É, eu tô... Agora o robô tem ouvido. Robô dinossauro tem ouvido. Tá, vamos desligar aqui essa máquina. Não, e eu vou desligar essa aqui, porque se é pra ver o jogo rodando assim, eu nem quero. Eu não tenho saudade desse adaptador que tem que pôr na... O quê? 750 Ti. Eu sempre perdi essa coisinha, não sei o que dá clipado. O PC com a canela e até demora pra desligar, cara. É que bosta. Ela não consegue fazer o básico, tá ligado? Ai, nossa. Foi. Ó, Quad HD. É que a gente passou por tantas qualidades, né? Tá bonito, né, cara? Tá bonito. E o jogo, ele é bonito. Eu acho essa ambientação... A vegetação tá muito show. É, a ambientação dele. Eu acho que combina muito com, tipo, a roupa dos personagens, a questão da tecnologia. Cara, eu achei... Tipo, a ambientação dele, eu acho fenomenal desse jogo. Vamos lá. Configuração. 4K pra gente fechar. Não dá... Dá 30 quadros, talvez. Dá pra travar 30 e jogar em 4K no outro. 30? Como é que deu 37 antes? Olha ali. É teu número sagrado. Ó o 42 aí, tá vendo? Ó o 42. Ó o 42. O Cassino tá vendo coisa já. Ó o 42. Olha 4K. Dá 30 anos. Dá pra jogar 4K. 30 vezes. 42 aí. Eu vi o seu psicopata. Trava 42. Que roda. O dia tu vai deixar cair uma bancada. Eu tô tanto avisado. E eu vou chorar. Ou estão sugerindo ele esperar a próxima geração, disse o Diogo Oliveira. É que ele disse que ele sabe que ele não precisa do P-Grade. Então eu nem parti disso de ficar dizendo, não, não faz. Deu quanto você fez essa? 33. Olha. 4K no Ultra também tá rolando pra 2060 Super nesse trechinho, hein? Ah, mas o Ultra tava dando 42. Sim, não. Ele tinha mais margem, claro. Aqui eu provavelmente... Aqui tá dando 37, viu? Aqui eu provavelmente colocaria no alto ao invés no Ultra. Quer dizer que o Benchimara aqui é surreal. Dá pra ir... Não, pô. Ele disse que era 33, tá rodando a 37. Eu colocaria então aqui só... Jogaria em 4K no alto, 30 frames. É, mas tem uma margem de 10%, né? O Quad HD é onde você vai jogar com essa placa, porque é onde eu espero 60 quadros. Tá aí. O Manuel Henriquez disse chegar a ver no Digital Foundry. Dizem que tem um programa estranho. Elas são perigosas? Eu não cheguei a ver esse problema ainda. Os testes que a gente fez é o que vocês estão vendo ao vivo e o que saiu no vídeo de ontem com o jogo. Então a gente não chegou a encontrar esse problema gráfico. Tá aí. O Quad HD é bem próximo da casa dos 60. Essa tua Vega que não termina de otimizar aí, hein, Cassiano? O problema é o processador. Tá sim. Dá um upgrade aí. Sobe mais o Quad 9. Tá aí ainda, Vega. Calma. 10.900K. Tchau. Muito obrigado a todos os 1.600 que vieram até aqui. Muito obrigado também a todo mundo. Muita gente fez doações e mandou superchats. E comentem o que vocês acharam desse formato. Vocês estão afim de ver a gente loucaço rodando benchmarks infinitos na frente de vocês? E jogando em diferentes configurações gráficas? Avisa nós. Deixa nos comentários também. Depois aqui ele vai gerar um vídeo e deixa nos comentários o nome que vocês acham legal. Exato. Se vocês querem que a gente repita esse quadro, ajude a pensar o nome. Também deixa o número do seu cartão de crédito, os três dígitos lá atrás, o seu endereço e o seu nome completo. Nome completo, nome da mãe e talvez o CEP também é legal. Ah, não precisa de tudo isso para roubar os dados de alguém para comprar online. Não, é que o CEP é legal. Aí eu compro alguma coisa com o cartão e envio na casa dela. Para ele, né? Aí eu mando para ele, eu te roubo para te mandar algo. Eu sei que tu estava precisando daquele upgrade, sabe por que não queria gastar, desgraçado? Galera, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho